Meus amigos e minhas amigas de Jequitinhonha, aqui o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Vocês já conhecem a história de trabalho e parcerias que nós construímos por toda Minas Gerais, mas especialmente em Jequitinhonha, com a agricultura familiar, atuando, levando os benefícios para maior produção e produtividade. Agora, nesta eleição do dia 2 de outubro, eu quero e preciso eleger um vereador do meu partido, que é o Solidariedade. Por isso eu preciso do seu apoio e seu voto. O Tim do Maranhão é candidato do meu partido, tem o mesmo número que eu discutei para deputado federal, que é o 77777, e com o Tim Vereador eu vou poder, lá de Brasília, garantir a chegada das políticas públicas, projetos e recursos para melhorar a qualidade de vida de toda a população, mas especialmente da agricultura familiar. Então, no dia 2 de outubro, eu conto com seu apoio e seu voto. O primeiro voto é para vereador. Tim do Maranhão, 77777. Vamos juntos! Com solidariedade a gente muda o Brasil!